Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode nos ajudar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostins Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Pessoal, a introdução, essa música é mais piano. Então, a introdução, eu deixei as notas aqui no PDF. Você pode fazer com a música que você quiser. Pode fazer o arranjo que você quiser. Ou passar mais os acordes para poder tocar a música no violão. É mais um arranjo, né? Porque essa música é mais piano. Começamos aqui com Am, 21, 42 e 32. Tocando da quinta para baixo, quinta, quarta, terceira e segunda. Caso você não entenda esses números, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre cifragem numérica. Depois vamos fazer o Sol, que é o 52, 63, 23 e 13. Vai tocar a sexta, quarta, terceira e segunda. Agora o Fá, pestana na primeira casa. 32, 53, 43. Vai tocar a sexta, quarta, terceira e segunda. Logo depois do Fá, você repete o Lá menor com o mesmo dedirado. Então a primeira parte ficou assim. Logo depois, vamos fazer o Dó, que é 21, 42 e 53. O Dó nós pegamos aqui na quinta corda, terceira, segunda e primeira. O Ré, que é o 32, 12 e 23. Vai tocar da quarta para baixo. Quarta, terceira, segunda e primeira. Então ficou... O Fá de novo. Mesmo dedirado e Lá menor. Primeira parte. Vamos repetir a primeira parte. Lá menor, Sol, Fá, Lá menor. Dó de novo. Ré, Fá. Aqui dá diferença. Ao invés de ir para o Lá menor, vai para o Sol. Aí sim, vai de novo para o Fá. Lá menor. Ou seja, a primeira parte da música que nós fizemos terminava em Fá e Lá menor. Essa terminou em Fá, Sol, Fá, Lá menor. Dá uma conferida aqui embaixo no PDF. Está com a letra e os acordes. Lá menor, descemos da quinta para baixo até a primeira corda. Sol, da sexta, quarta e em diante. Pula a quinta. Sexta, quarta, terceira, segunda, primeira. O Fá é a mesma coisa. Pula a quinta. Mi. Pula a quinta também. Sexta, quarta, terceira, segunda, primeira. Essa parte ficou assim. Lá menor, Sol. Vai de novo Lá menor. Sol. Fá. Sol. Mi. Fá. Aqui na segunda parte nós podemos já fazer com batida, né? Aqui entra o ritmo. Lá menor. Desce, sobe e desce. Sol. Fá. Lá menor. Aqui nós vamos ter o esqueminha aqui, ó. Aqui nós pegamos no Dó. Dó. Gb. Sol com baixo em Si. Cinquenta e dois, vinte e três e treze. Então, ó. Dó. Vai pro Ré. Fá. Lá menor. Vamos repetir. Lá menor. Sol. Fá. Lá menor. Agora vamos direto pro Gb, ó. Sol com baixo em Si. Logo depois pro Dó e Ré. Fá. Sol. Fá. Lá menor. Fá. Aqui nós temos a base do solo de orquestra, né? Que vai ficar Lá menor, Sol, Fá, Lá menor. Gb, quebrando aqui, Gb e Dó, Sol com baixo em Si, Dó, Ré, Fá e Lá menor. Depois, Lá menor, Sol, Fá, Lá menor, Sol com baixo em Si, Dó, Ré. Aí já vai entrar o canto aqui no Fá. Fá e Sol. Fá, Lá menor. E aqui no final da música, nós temos o Lá menor, Sol, Fá, Lá menor. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.